Vamos analisar agora, meus amigos, fundações públicas. Fundações públicas, nós sabemos, também são pessoas jurídicas. Então, como se diz normalmente na doutrina, é um patrimônio personalizado. Uma universalidade de bens, que ao você dar uma destinação, também confere personalidade jurídica. Agora, cuidado, existe divergência na doutrina a respeito da natureza jurídica de uma fundação pública. Nós temos três correntes. Uma primeira corrente que diz, fundação pública é a mesma coisa que uma fundação privada. Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Essa não é das melhores. Segunda corrente diz, fundação pública é espécie de autarquia. Então, seria uma pessoa jurídica de direito público. Essa é melhor. Agora, nós sabemos, existe uma terceira corrente. Qual a natureza jurídica da fundação pública? Depende da lei específica que autorizar a sua instituição. Poderá ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Dica para vocês. No âmbito federal, todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. O problema é que no âmbito dos estados e dos municípios, sabe-se lá o que se passou na cabeça do legislador estadual, do legislador municipal. Agora, vejam. Nós já sabemos que fundação pública é uma pessoa jurídica. Agora, qual seria a grande diferença entre uma fundação pública e uma autarquia, já que elas são tão parecidas? A grande diferença é a atividade desenvolvida. Porque enquanto uma autarquia desempenha uma atividade típica, exclusiva de estado, uma atividade que não pode ser delegada a particulares, uma fundação pública desempenha uma atividade no âmbito social, uma atividade não exclusiva de estado, uma atividade que pode ser desempenhada por particulares. Então, por exemplo, exemplo de atividade no âmbito social. Ensino, saúde, cultura, pesquisa científica, proteção ao meio ambiente e assim por diante. Assistência social. Então, vejam, são atividades que também acabam sendo desempenhadas por particulares. Por isso que o grande exemplo que nós temos de fundações públicas são as universidades públicas. A Universidade Brasília, por exemplo, é uma fundação pública. Atividade no âmbito do ensino.